Na primeira linha ainda? Ah, você que sabe, né? Acho melhor lá na última, né? É, o Gilberto tentando pegar o bonequinho eletrônico. Mas não vai, a garra não vai nela. Não vai? Não chega? Vai nela ou não? Não vai mais. Mas nem sei ir até o final? Já foi até o final. Hum, sacanagem. Mas você não consegue virar ela? É só meu começo. Não consegue virar ela? Ah, não, já tava na posição certinha. Olha lá. Falei pro seu cabeça. Até do tempo. Falei pro seu cabeça. Você vai virar a garra. Você vai ter que tirar o cabeção daí, ó. Não, o cabeção tá preso, né? Então pega na cabeça dela. Ela não vai pegar na cabeça ali, ó. Aqui, ó. Aí pode ser. É, tem que entrar aqui. Tá vendo o pouquinho pra cá, Gilberto? Não, aqui, ó. Deixa eu olhar daqui, ó. Ela vai virar, não vai, Gilberto? Certinho, certinho. Não tem o que fazer não. Vai entrar nesse buraquinho aqui, ó. Vai lá naquele buraco e um agarra nela. Mas se ela não fazer assim, né? É, mas que ela não tá virando, não. Porque se você não puxar um pouquinho pra cá, não entrar um bom lá? Não, tem que entrar na gargantinha dela ali, né? Na gargantinha, na cabeça. Essa garra aqui é boa, hein? Essa garra é boa pra cá, não. Olha só. Olha, entrou mesmo. Olha aí, eu falei pra vocês que eu vou jogar. Mais um. Certinho. Agora vai na cabeça. Agora vem. No mesmo lugarzinho. Agora vai na cabeça. Você viu, tem que colocar as pontinhas, nos buraquinhos, antes que eu vou entrar na garra pra dar uma entradinha nela. Você tem que olhar ali, ó. Você tem que ter uma visão melhor. Tá. Não, diga assim, no caso eu, né? É. É aqui, ó. É mesmo. Acho que um pouquinho mais pra cá pra você. Puxar, né? Puxar pra cá pra cá. Isso aqui. Deixa eu ver daqui. Olha aí pra você ver, ó. Olha lá, agora ela vai entrar lá debaixo do bracinho dela. Vai. Agora vai. A outra lá não tá no meio, não tá no meio lá. O macaquinho tava fácil. Demorou pra caramba? Hã? Demorou pra arregação, né? Não, chefe. Vou dar pra eu sacar dinheiro lá e trocar dinheiro, né? Olha lá. Entra aí. Aí, ó, ó, ó. Nossa, agora vem. É isso, hein? Agora pega, Gilberto. Agora já era. Ó, ó, ó. Deixa a garra aí, deixa aí. Vai pra lá um pouquinho. Tenta acertar no vão da perna dela. Tem que fazer o mesmo esquema. É, essa garra aí. Isso. Aqui? Aí. Vai um pouquinho pra lá, né? Não, tem que sair do cabeção ali, né? É, não. Vai mais pra lá. Vai mais pra cima. Aí, aí, aí. É isso aí. Agora sim. Agora vai deslizar lá dentro, lá. Agora pega, agora. Agora é batatinha. Bonequinho eletrônico. É. Essa aí ainda mais... Graças a vocês pegando no canal lá, já? Não, mano. Anderson, pescador de pelúcia. Tá uma entrada lá, pô. Você nunca falou pra mim, caralho. Ah, bateu no cabeção. Não, mas não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Bateu no cabeção. Tinha que ir mais pra lá, velho. Mais pra fora dele, né? É. E você jogando o pé dela? Não, mas o peso é na cabeça, não é? Não, porque... Anderson, do que? Pescador de pelúcia. Falei. No pé, puxa ela pra dentro da máquina. E lá, puxa ela pra trás, entendeu? Vou jogar aqui agora, ó. Aqui, ó. Será, velho? É. Mais pra lá? Não, aqui, ó. Uma aqui, ó. Uma aqui no corpinho, que o bracinho dela é mole. Uhum. Outra naquele buraquinho, esse aqui na perna, pra poder, entendeu? Com a bola pra dentro. Mas vai pegar na cabeça, ô Gilberto. Será? Ah, vai, Gilberto. Tem que ser mais pra cima, lá. Não, mas aí puxa ela pra dentro. Tô com sede, Rafael. Sede, que frio desse. Não tá aí, meu irmão. Não tá aí, não. Também tá aí, não? Tô. Olha lá, ó. Tô falando pra quem é pra me encher. Não, não, calma, calma. Não falei pra você, Gilberto. Mas calma, filho. Tô falando pra você. Calma, meu. Não tá pegando a cabeça. Calma, meu. Tô falando pra você. Tem que fazer o negócio aí, 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 aí. Vai encaixar buraquinho, ó. Agora sim, um pouquinho. É. A garra é muito grande pra ela, né? Bom, antes eu acho que ainda um pouquinho mais pra cima ainda, Gilberto. É, aí mesmo. Porque ela tá abrindo, tá fazendo assim. Ela não tá aí, né? A garra é muito grande. 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 Melhor garra que tem. Se não, eu vou mudar depois. Se não pegar agora, eu vou trazer tudo pra cá e tentar, entendeu? Uhum. Também arrancou ela dentro do buraco, né? Ah, sim. Mas agora ela, agora a beca. Olha o cabeça, tá tapada. Tô falando que seja, Gilberto. Tem que ser mais pra cima, mano. Essa cabeça aí do negócio tem que ser mais pra cima, ó. Tem que entrar mais na cabeça dela. Deixa eu jogar mais pra lá, Gilberto. Ela tomou pra cá, né? Tem que ser mais na cabeça dela, lá, ó. Gilberto pelou. Depois tu é bingo. Aqui? Mas já tinha uma jogada aí. Ah, não. Aí, aí, aí. Vamos fazer o que ela tá tendo. Mas dá pra você virar ela se você mexer, Gilberto. Não, mano. Não pode mexer nela, não. Eu sei que é dessa garra. Você não pode rodar ela. Se não, ela sai da trava. Ela sai da trava. Ela perde a trava e... Não vai bater no caminho mesmo. Não vai bater no cabetudo ali, não? Não vai, não, né? Eu acho que vai agora aí. Aí, vai. Aí. Aí, agora vai. Tem que entrar pelo menos um pouquinho na cabeça dela, né? Não vai entrar, não. Se ela pegar na cabeça dela, pega aqui, ó. Olha lá. Putz, aqui o pai. Tá difícil, tá difícil. Tenta jogar no pé dela mesmo. Tenta jogar no pé dela mesmo. Esse cabeção ia atrapalhar, eu falei. Olha, certinho. Esse cabeção ia atrapalhar, mano. Jogar pra cá? Então, bate no cabeção. Bate no cabeção ali. Vou tentar aqui, Anderson, ó. No pé? É, no pé. Acho que aí melhor. Tentar levantar, colocar o pezinho dela. Aqui, ó. Entra aqui no vão ali, ó. Aquela ponta no meio das duas cabeças ali. Aí sim. Aí vai. Aí vai, de boa. Tem que ter fendinha pra galera. Pra mexer naquela garra boa lá, cara. Tá com a carruinha garra? O Gilberto. Esse mexe, pô. O Gilberto, que cinquenta... Pô, sacanagem, cara. Sem condição. Não, não. Aqui, ela é boa. Aí, ó, Gilberto. Tá certinho. É. Ah, mas tá foda, hein. Ó, cadê a combose? Esqueceu. Ah, é, tá lá. Eu vou trazer pra você. Na hora do chibata lá. Tentar tudo aqui, Anderson. Aí, aí, aí. Se essa garra entrar debaixo do bracinho, puxa ela. Aí sim. Então, se eu pôr tudo aqui, ó. Vai colocar agora aqui, Gilberto. Aí, agora vai. Aí sim. Aí, aqui, né? Aqui. Aí. Aí, o meu cabeção do lado. Ah, não. Aí entrou. Então, o meu cabeção lá. Já foi e atravou, hein. Não, tá na praia já. Ah, então se entrar aí de novo, atrava, Roberto? Eu vou jogar aqui, ó. Aqui, ó. Vai pra lá. É, tem que tirar da cada... Tem que colocar aqui na gargantinha dela aqui, ó. Isso. Aí mesmo. O problema é ser pelo segundo lado. Já tá atrapalhando, hein. Não vai pra perder, né? Olha, que as pobres mexeram sozinhos, caralho. Vai pegar um pouco na cabeça ainda, hein, Gilberto. Tem que ter pouquinha coisa mais pra lá, eu acho, ainda, hein. Eu não posso comer pra lá, que senão ela puxa a boneca lá pra dentro da máquina. Ah. Olha o cabeção. Aí. E ela puxa lá pra dentro. Olha você? Passou mesmo. Verdade mesmo. Só que agora também tem uma pessoa menor, né? Ela passou bem. Já foi... Não, agora ficou legal já. 61 já. 100 é um passo. Não vai passar de 100, não. Muita coisa, né? Olha, Gilberto, agora está atacando o mãozinha. Tem que ter um voão aqui, ó. Falei, você, quando joga na ponta da pelúcia, puxa pra dentro. É verdade. Aqui, ó, você tá bom, né? Olha lá, na frente da... Olha a ideia dele aqui. Ninguém. Não vai ninguém, mas agarra ele. Eu não vou nem jogar no guetouro lá. Perdi dinheiro. Aquela não tem como. Vou deixar a dupla jogar, né? Depois vai ver o que é. Aquela, né? A trava dela é fraca, daquela lá. Aquela ali é a pior que é. Fraca? Fraca? Nem na trava sai. Nem na trava sai lá, velho. Ela dessa vez. Aquela é a pior que é. É. Ela bateu no cabeção. Olha aí, tá puxando, viu? Bateu no cabeção, velho. Você vai ter que ir lá no cantinho. Mais lá no pescocinho. Agora você pega no meio dela, Gilberto. Então, aqui nesse buraco aqui, ó. É, agora sim. Aí, aí, a garra tá certinho agora. Pouca coisa pra cima. Não vira a garra não. Eu não posso ir muito pra cima. Eu vou puxar pra dentro de novo. Ah, entendi. Aquele mal botar. Mal botar. Aí, aí, aí. Aí, vai. Três anos. Três anos. Três anos eu vou te louco. É, mas é legal pra caramba, cara. Isso aqui é psicológico. Isso aqui é foda, mano. Isso aqui também é foda, Gilberto. Esse cara é comunicativo, velho. Ah, o cabeção. Oi, oi, oi. Aí, oi, oi. Olha aí. Agora vem. Não vai poder puxar na cabeça de novo, então. Cara, tem que tomar uma água, velho. Viu? Pega uma água ali, pô. Tá dentro, não? Não, ainda não. Legal, não. Tá seco, né? A minha também, velho. Aliás, ela tá aberta. Olha aí, eu esquema lá no pescocinho e tomou pra alagar. Não, não, não posso. Porque você vai puxá-la pra dentro. Ah, é? Deixa eu ver essa menina que pega a água ali, peraí. Aqui? Olha aqui, ó. Olha lá. É isso aí. É pra entrar ali, que é fedido. Então, entrar aquela ali, aquela lá e tombar ela. Porque ela não pega lá, mano. Quanto que é a água, né? Quanto que é a água aí? Não, foi com o seu. Não, foi com o seu, foi com o seu. Não, foi com o seu, foi com o seu. Olha lá, eu toquei o doido. Ah, não. Aí, não. Tem que pegar no meio lá. Não, meu amor, tem que entrar na penda. Tem que entrar no meio lá, mas vai puxar pra dentro de novo. Mais um pouquinho, tá lá. Aí, aí, aí vai. Agora sim. Agora vai, Gilberto. Tem que ir, né? Não, agora vai. Depois de 80 conto. Vamos usar a super trava. Pior, né? Vai dar. É, aqui não dá não. Hã? Aqui não dá pra usar a super trava. E como é que é esse sistema aí da super trava? Ensina aí, ô, cara. Comando, comando, pô. Hã? Comando, comando. Hã? 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 Aí já era, agora na cabeça, mano. Não, a cabeça puxa dentro. Para de falar. Você fala demais na minha cabeça. Cadu isso? Vou te ver dessa. Aqui, qual que é o seu nome mesmo? André, mano. André. Hã? Presta atenção. Não pode jogar na cabeça dela. Hã? Tem que jogar só aqui, ó. Ih, olha aqui. Quase que ela tá num lugar ruim, viu? Não, não. Aquela rodadinha dela. Na hora que ela levantar, ela puxa pra cá. Se eu jogar na cabeça, puxa. Ela puxa pra cá. Então ela vai dar essa rodadinha agora, vai entrando pezinha pra jogar, entendeu? Hã? Entendi. Eu acho que é tranquilo. É o mesmo vídeo. Se eu pegar um vídeo desse aqui, eu tô muito tranquilo. Cinco mil, cinco mil, cinco mil milímetros de vídeo. Papézinho. Olha lá, esse que entrou ali, né? Olha lá, você tem que virar, né? Não, agora eu só... Olha aqui, isso é caro. Eu tenho três assim em casa. Só cobrindo, vai levar, né? Felipe, pato, tá bom. Fazendo um carro de Minas? Tá passando por um carro lá de Caraguá, né? É, o lugar tá aí mesmo, não, mas pra lá. Porque eu acho que é mais pra lá. Não posso ir pra lá, porque senão volta pra dentro da máquina. Tá. Aqui, ó. Ela vai encarar. O problema todo aqui, tudo isso, né? Pega nele, né? Bonequinho dando trabalho. Sabe o que é que entra? Um pouquinho pra cá. É que daí ela vai virar assim. É, ela vai girar ali, tem que entrar ali. Pelo menos duas garra tem que entrar no pezinho dela. Porque agora você vai escorregar. Olha lá, eu falei pra você? Olha lá atrás. Olha lá atrás. Ah, vai rolar com o outro, né? Eu vou ver se fosse 10, né? Gasta meu sim. Caraca, faz coisa melhor já, né? Já foi o quê? 120 já, pô. Foi uma grana aí, já. Já tô falando mais nada, hein? Fica quietinho, você tá falando de coisa. Não, já fiquei quietinho, já pra você falar que depois a culpa não é minha, né? Né, ô... Ah, tá jogando pra cá agora. Não, tem que trazer, tem que ser na marra. Não adianta ficar aqui esperando o tempo, não. Não, é que você não gosta... Aí, isso. Aí, aí. Virou a garra. É aí mesmo, velho. A nagara voltou, tá na mão. Ela volta cada borrachinha ali. Agora vai na ignorância, velho. Vai na ignorância, meu irmão. Agora o bicho ficou brabo mesmo. Aí, é. Agora. Feira da mão, hein? O bracinho não dá lá? Não tá alto? A gente não é papel, né? Hum? Não é papelzinho, né? Se tivesse um papel, dá um braço? Não, só pra tombar. Como assim? Só pra tombar. Bracinho aí dá. Ah, um papel? Não, não dá, mano. Não é papel. Não, é isso aí. Ah, isso aqui é a mesma altura do outro, pô. Aqui é mais alto. É? Aqui não dá, não. Aí, libertão. A garra tá certinha. É só jogar aí, ó. Aí. Aí, ó. Já era. Garra, garra. Mostra aí pra nós. Olha aí. Isso aí, ó, boneco, olha. Libertão, Chico. Inscreva-se no canal aí, galera.